A CIDADE NO BRASIL E KESTA NJAM SERIOLS Jojo Do kje shum probleme në notë Po përsilja një të me Aha, ok Shuka provetorish Une jam e preka ditë pun Qaq kom preka ditë se gjasht muj Se kom shullimin për pidore A tu të ta shikoj Nuk ki nevojme shiko Rëzëm, meni e shtë duke me inë përvejme hiq Du barën përvejme në një dhëtë herë Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e aí e, por que, tipo, na na chora, e aí ah, ah, Mas você pode me fazer uma família para poderosos. É fenomenico! Estou nele com as suas fotos! Você não pode, mas não do que não. Mas você não pode dar uma situação? Eu não tenho que dar uma coisa, eu disse... Eu não tenho que virar e não me perguntar. Eu não tenho que irar. Eu não tenho que estar dizendo... Pois é? Me diz, me diz, me diz. Sono com stadia, Então, Me diz isso, Cora, Porque é tudo que se quer dizer. Foi que você quer dizer que era uma vez que era uma vez que era maisOPER. Eu não tinha sido, trabalhando para sempre muito? Como você mandou isso? Então, você estava acostumado com uma vez eu. Então estava acostumado com você? Você estava acostumado? Você está acostumado com uma vez que era assim. mas eu não sei como se sabia eu não sei. Então felta me não sei. Enfim, que ela não ia até agora. Nestha... Não se não é? O que você tem que falar? Vocês têm namorado, quase que a vida! Eles têm que ir a família. Eles têm um filho de dezambro e não tem nada a primeira hora da gente. Eles têm mal com o trabalho da gente. Porque agora a gente estava a cidade... E a gente torna com o trabalho da gente para a gente. Não, não falo. Não, não falo. Não falo... Me cedo já me prestatio. Me cedo já me prestatio. Euнакi toda por todas essas pessoas. É elas não более olhadas como um gathered. Ah, ou não. AA Women! Por que eu preciso me dizer? Por que refrain de me pegar ? Por que eu preciso me fazer com isso e waterways. Por que Attralia? Por que eu dei meus três? You dialogues. You 어떡 Piranes因has Quem fazia matando? Mas! Nesse, você terá mais uma mulher человек e terá olhando? Você morra, somos caras nukas? Seja aqui, eu falei, que eu tenho um bombeu, chordsos e de uma com beleza Você ainda não tinha um familiar Eu tenho um bem feito por myself Eu não consegui a dela, não consegui ir contra o que eu não lutei Eu ainda não consegui, mas se eu lutei Soitinho, eu lutar do kosovo E o que eu vi não sei Eu não estou com isso Por isso não consegui Se eu não me diverti E você está me lutar Você não pode lutar Mas! E kei kështu... Gjatë po mënoj. Gentleman kështu. Nei, se mështim të imbalidje. Ape don? Ape don? Ape don, hallo? N'falle që po të lutë personalet, t'luta n'falle, t'luta n'falle, t'luta n'falle. E... Veshti e shumë e bukëra. Nuk di... Aj... 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 Me këndu, po thu, pa kona? Pa. A duk në në, përsojsh? A kemë muzik? A këmë refuzu vienën e s'pe refuzaj këtu... Nuk o so. Vienën e kërë refuzu se keshë një dobët, apo? Tu kanë refuzu. Jo, kam refuzu unë vetë vienën. A vetë e kërëfuzu, pëse? Pësë duk më shku në vienën, pësë t'em shqiptar dëmënë vendët, min. Pik, vik nëjë ndors. Shumir, mund të ndors. Tashvera është. Arros në nëzolt, dhe i këtu dhe kënoj. Pëse qako lidhë e atë pun? A në plajsh. Po, i mirë plajsh ja. I mirë. I mirë. Alasht të nëherë, profesoresh. A në... Më lejot të lutë na talie dhe rypin. Më lejot, më lejot, më lejot! Nu këmë pëse... Pse për mund të ndoinen vetën? Bë pak, më serios. Të lut e bu pak më serios ose të ndëzirë jashtë. Nuk po e vazhdoj, do të absolutisht provimin me ju. Pse për mund të ndoinen vetë me të duen? Unë duat ju kalojë. Unë duat jem shumë pozitivë ndajte e shumë e mirë. E shikoni dhe vetë që bët vërtet jam shume mirë. Masajermas não se взломassar Por que são vocês? Cogemos? Masajermas não se vejo! Masajermas não se vejo! Masajermas não se vejo! Masajermas não se vejo porque são... Masajermas não se vejo... Sabia que o encontro ninguém mais. Masajermas não se vejo. Masajermas não se vejo? Masajermas não se vejo! Mas deixamos em dinheiro... Boa, eu sou para. . 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 Amém. Dolla në pëngjëre, rejnë, kukur. Sini në kurta pash, pihba një gotë raki, o moj gotë se, mërshalat të thash, mërshalat të thash, prej zemrën se plas, shumë për të durova, eja të dalimba. Që vë që vë që vë që dalim posh, kën që të marr, ho pa që dit, A të me tëm, pra ndaj i kërkove kënë kënë kësi, a ti t'i kësti, Jo përre ne po thash që të, ty më të vetë dalim bashkë, unësë po të nërmen, jë nëtë të dalmë me tëmë, jë shumë keqë, unënë e po zaj i fremna, pro zaj, unë e po zaj i të pe informat tonën. Unë të dini asht, jeni i mbetur në class, profimi nuk e keni marrë. Se não conseguem ver com os narizes! Uhumman, não conseguem ver com os narizes! De no final! De no final! Sim! E não conseguem ver com os narizes! E não conseguem ver? A Então você já disse aqui, eu não sei saber se não sabe como o que fosse! Sim! Eu não sei saber mais como o que fosse... Jé, um, diri ta e ari kam folhur Shqip, Shqip Baben Gjutaret kam, profesoresht, Lutna Ne se mostim kam baba Nuk kellof me këtë baben E di, e di, e di.. Sincerisht... Aqq shum qëm kellofur E di, e di, profesoresht Edhepse mu duke pak tip interessant Tip interessant? Oe, nuk jeme dëmshme, profesoresht Nuk jeme bërë dëmshme O, valo, e carjjam Apo, të vete me livdu Krijljam, kingjam, pashtu atë qitnop Anjani kesh u kesh Mas moço do que vê, não é bom para se mais. Não, acho que não se entretem. Mais durante um o tempo, o tempo, eu não , O tempo... Umwem em Reina Reina. Eu não sou a conferir. Ele não fez uma olhada, existe uma olhada por tudo. Isso é um todo! E claro que o tempo é de mostrar? Eu quero ver com vocês já, é uma olhada! Mas não é uma olhada, eles me deu para o se fez. ... ... ... ... Você está aqui no termo de Twitter? A ideia do que você tenha sido fechado. Você está aqui em casa. Você está aqui em casa, ou você está aqui? Você está aqui. Na verdade, o senhor está aqui, é isso aqui. Você está aqui. Você está aqui, mas você está aqui. Você está aqui. Não sei se que tem mais uma lideira. Enfando, não sei. Essa é uma lideira. Não sei se que... Não sei se que lideira. Você pode ser mais conhecido como um funcionário e eu vou fazer isso para você. Mas falo, você pode ter uma investidura? Está muito bem. A investidura é muito mais. Você pode estar aqui no portanto. Quando eu era muito bom, você não sabia que estava muito bem. Ela era muito mais para você. E ela era que era uma investidura. Mas não se sabe. Mas não se sabe. Mas não se sabe. Mas não se sabe. Tu não te dux, Jackson! Tu luch, você vai... É uma das boas! É uma das boas, professor? Loca, tudo bem, o que você diz aqui. Se não sabe, ou com você está... Cisma! Professor, eu vou me chamar de novo. Nós nos anos 96 dias, e luego... Falei comigo que o quê? Falei com você. Então, eu não me chamo. Eu não me chamo de Flaç, não me chamo de Flaçom. Por que eu não? E quando eu estou falando da casa? Ela não rica para que ele não eles vão. Cara, ela não é uma casa, ela não é uma casa... Ela não é uma casa. Ela não é uma casa... Então você não está falando. Você pode falar com a casa, mas eu não tenho. Ava, 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 ava! . 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